Passatempo fica na região centro-oeste de Minas e tem pouco mais de 8 mil habitantes. A economia do município é voltada para a produção rural e de tapetes feitos à mão, ricos em detalhes. Mas a pacata cidade também ficou conhecida por causa dos extraterrestres. Quem conta essa história pra gente são os repórteres Clédison Ferreira e Cleber Corrêa. Passatempo fica na região centro-oeste de Minas Gerais, a 100 quilômetros da capital. A pacata cidade do interior mineiro tem pouco mais de 8 mil habitantes. A economia do município é voltada para a produção rural e de tapetes a raiolo, feito à mão e rico em detalhes. A praça é o ponto de encontro dos moradores da cidade de Passatempo. E por aqui se ouve algumas histórias. Histórias de visitantes que vêm de longe. Meu pai, Zepires, que foi visitar uma fazenda do lado da fazenda dele, disse que tinha visto uma bola grandona aproximada dele e logo em seguida ele perdeu até o sentido. Raimundo também garante que já viu algo parecido por aqui. E não foi só uma vez não. O que o senhor viu? É um circo grande, tipo, com aquelas luzes piscando, tudo brilhando. Mas um trem mais bonito, e até bonito demais. Mas você não consegue olhar. É uma luz forte, mais forte mesmo. O Paulo correu de uma luz misteriosa, o que ele garante que é um óbito. Esse ufólogo de Passatempo estuda a presença de ovni na cidade há anos. Diz que existe mais de 500 relatos e que também já viu. Nós vimos um ser, às 4h35 da tarde, vestido com a capa e um capuz na cabeça. Esse ser estava parado em frente a um matinho. Quando o carro apareceu, questão de segundo. Ele simplesmente deu dois passos e desapareceu misteriosamente. Sem passar no mato, sem nada. Desapareceu no ar. Beto é professor e confirma a história. Realmente aconteceu. Eu e o Antônio Faleiro estávamos na estrada e houve esse caso. Essa aparição misteriosa. É, essa aparição e essa desaparição misteriosa, né? Porque ele desapareceu na nossa frente. Um outro caso curioso que nós encontramos aqui em Passatempo é o do seu José. Ele afirma com todas as letras que esteve frente a frente com o ser, que ele não sabe o que é, mas que o deixou paralisado e sem fala. O caso aconteceu em 1986. Eu me apontou um aparelho para mim, que o aparelho meiava. E esse aparelho não deixou nem andar e nem falar. E aí ele, conversando, mas não entendi nada do que ele falou. Aí ele só entendi uma coisa, que ele falou que não ia fazer nada comigo. Isso eu entendi mais ou menos. E depois ele saiu de fasto até chegar na beiradinha do matinho. Aí ele chegou no matinho e que ele virou para lá, mas nessa hora ainda não conseguia andar não. Mas tem casos recentes no mesmo local. Apareceu um aparelho, lá naquela porteira, lá embaixo. Aí quando ele aparelho lá por cima de mim, ele veio rodando por cima de mim aqui assim. Mas enquanto ela baixava, vinha baixinho aqui assim, tornava a levantar. Só veio me acompanhando de lá até chegar na porteira aqui. A luz verde, vermelha, me atrapalhou a vista. Mesmo com tanta história na cidade, ainda tem gente que prefere ver para crer. Eu particularmente não acredito não. Já morei até em Vaginho, lugar do ET, e até hoje eu nunca vi nenhum não. Ainda mais aqui, né? Só vendo para crer. Só vendo para crer. Não, eu já ouvi falar, mas nunca, assim, vi esse negócio. Não acredita muito não. Não, mais ou menos. Tem que ver para crer. É, só se for. Mas queria que eu aparecesse para você. Mas em passatempo, os mistérios não estão só no céu, estão por todos os lados. Pois é, eu também não quero que apareça para mim, não. Histórias realmente curiosas.